E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evoluxo Ô moleque, o vídeo de hoje tá louco, 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 vai ser o X1 que vocês tão pedindo aí Eu tô lendo os comentários de geral e vocês tão pedindo isso aí, ó Megalodon vs Papaizão, então vai ser o duelo do dia Então você tem que botar o like e compartilhar esse vídeo com todo mundo aí Joga no Facebook, joga no Instagram, joga no Twitch, joga no Zap Porque o duelo vai ser insano, rapaziada, vamos começar aqui, rapaz Vamos começar com o Megalodon aqui, vamos ver galera, vamos ver Quatro minutinhos de alegria, quatro minutinhos de alegria Vamos passando direto pra lá, galera, a gente caiu aqui, a gente vai sempre pra direita, tá galera A gente vai sempre pra direita, beleza, opa, já pegamos as caixinhas aqui, ó, show de bola Isso aqui pode ser uma vantagem, né galera, pode ser uma vantagem pra ele Apesar que o Megalodon não quebra as paradas, né galera, não quebra aqueles murinhos ali Então a gente tem que ir devagarinho aqui, ó, ô moleque, bichinha carne de pescoço, hein Bichinha carne de pescoço, e a paquete tentou pegar a gente aqui, ó Tenta, ah moleque, aí sim moleque, ativa o poderzão Tinha que ter o Megalodon mais bolado, né cara, que o Megalodon É o ser mais monstruoso do mar, né cara, tinha que ter um mar boladão aí, ó Tinha que lançar o Ubisoft, o novo Megalodon, alguma coisa desse tipo aí, ó Beleza, show de bola, pegamos aí, pega esses palhacitos aí, ó E vambora, cara, vambora E o nosso mascotinho, ele tá fuzilando todo mundo ali nas nossas costas ali, ó Beleza, show de bola, pega Febrona de ouro, galera, febrona de ouro aí, ó Opa, suga todo mundo, moleque, suga todo mundo aí, ó Ih, Megalodon Spod aí, ó, boa garoto, boa Isso aí, ó, pega esses peixinhos todinho aí, ó, galera Pega esses peixinhos todinho aí Vamos voltar, galera, vamos voltar Vamos voltar porque o bagulho aqui é insano, malandro O bagulho aqui é insano Já temos 1 minuto e 9 Passa aí, filho, passa aí Aí vem daquelas travadas aqui, moleque Olha isso aí, ó Ele, às vezes, trava, moleque Vambora Vambora, sem dó nem piedade aqui, ó Desce aqui, beleza, show Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Pega o barquinho Já peguei o puto lá em cima do tubarão branco lá Vambora, moleque Vambora Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí, ó Já tá na febre de ouro Ih, moleque Silva, 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 silva de geral Boa Ah, parceiro Pega isso, garoto Pega isso, não deixa passar nada Vambora aqui, ó Ih, moleque Aí, 2 milhões de pontos, galera 2 milhões de pontos aí, ó Boa, garoto Boa Caraca, sugando todo mundo aqui, hein Tá sugando todo mundo aqui com ódio, hein Tá sugando todo mundo com ódio Vambora Ih, moleque Quem vai levar melhor, hein, galera Quem vai levar melhor Papaizão ou Megala, malandro Papaizão ou Megala Deixa aí, ó Pega ali, ó Pulei aqui que não era pra pular aqui Olha o tempo que eu tô perdendo ali, ó Peguei ele, moleque Peguei ele ali Meteu um arpão na gente Morre, seu puto Tu morre Então vai lá, vai lá Contra a correnteza, tuba Contra a correnteza Porque a gente aqui é brabo, moleque A gente aqui é brabo mesmo A gente vai contra a correnteza Explodindo tudo, galera Explodindo tudo O bom que tá bom É esse mascote aqui Ele não deixa a gente pegar fogo, né Explodia essas paradas aí Boa Febre de ouro de novo, cara Febre de ouro de novo Já quebrei tudo aí, ó Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí, ó Desce aqui, ó Desce aqui pro objetivo Pega o cachotinho aqui, ó Esse cachotinho Caraca, não Peguei o cachotinho Mas na volta a gente pega ele Beleza, show Show de bola Quase que eu caio ali na parada ali, galera Quase que eu caio na parada ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tuba, vamos Pega todo mundo aqui, ó Pega ali, ó Beleza, show Quebramos Rapaz Tá indo bem, galera Tá indo bem Ele tá indo muito bem aqui, ó Beleza, show Pega aí, ó Pegamos o cachotinho aqui, ó Boa, garoto Boa 2 minutos e 58 Falta pouco Pega tudo aí, galera Pega tudo aí A gente viu, tá vendo? A gente cai na rebomba ali, ó O nosso mascote protege essa parada da rebomba aí, ó Vambora, parceiro Pega todo mundo aí, ó Pega do barquinho Pega do barquinho Desce aqui, ó Boa Caraca, febre de ouro também, galera Febre de ouro também Geminha também Pra ficar bonita aqui, ó Vambora 3 e 19, galera 3 e 19 Vamos que vamos Que o couro vai comer A cobra vai fumar agora, parceiro Eu quero ver se o megalodon Leva a vantagem em cima do papaizão Vambora Pega o barquinho aqui, galera Pega o barquinho Tá aquela foquinha ali agarrada na gente Aquela foquinha do mal, malandro Ih, parceiro Vambora Eu pensei que ela tava, mas não tava, não Vamos lá 3 e 58, galera 3 não 3 e 48, né Ô, 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 ô Caraca, malandro Aí Ih, rá Ih, rá Ó, explodir, né, galera Explodir Explode ele aí, ó Beleza, show Show de bola 55, galera 55 Vai descendo aqui, ó 58 Acabou, galera Acabou Beleza Acabou a brincadeira aqui, ó Vamos ver aqui, ó É, a pontuação Não foi ruim não, hein, galera 9 milhões aí Mas vamos puxar lá Pro papaizão Pra gente poder ter uma ideia De como realmente A gente vai conseguir fazer Essa brincadeira aqui, hein Agora, rapaziada Vamos com o papaizão Que o couro vai comer A cobra vai fumar Quem já viu Suvaco de cobra Deixa nos comentários Beleza, show de bola Vambora Isso, garoto Isso aí, ó A linguinha dele é presa, galera A linguinha dele é presa Beleza Opa Entramos no lugar errado aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Vambora Passa direto aqui, tuba Passa direto aqui Ih, papaizão tá perdido aqui, hein, galera Papaizão tá perdido aqui Que macumba Que macumba é essa, parceiro Olha isso aí, ó Ó, moleque Vamos ter que voltar, galera Vamos ter que voltar aqui, ó Vamos voltar pra lá, galera Vamos voltar pra lá Porque ele caiu no mapa aqui Diferenciado, moleque Diferenciado aqui, ó Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Vamos lá Pega todo mundo aí, parceiro Pega todo mundo aí, ó A linguinha dele Tá vendo aí, ó Como é que as paradinhas aí Ele demora pra sugar as paradas Tá vendo Que ele tem que botar a linguinha pra fora ali Pra poder pegar os putos ali, ó Beleza, show Vambora Pega aí, ó Boa Isso, moleque Desce, tuba Desce aqui, ó Mergulha Vambora Vamos pra cá, galera Vamos ter que vir pra cá aqui Porque lá tava perdendo tempo Vambora com a outra correnteza aqui Ih, moleque Show Show de bola Vamos que vamos Vamos que vamos Que o couro vai comer A cobra vai fumar agora, parceiro Isso aí, ó, moleque Isso aí, ó Ih, rapaz Cadê a febre de ouro aqui que não vem? Cadê a febre de ouro que não vem? Pega aí, ó Boa Vocês tem que saber jogar com ele Você não pode ficar utilizando muito O turbo não, tá? Se ficar utilizando muito o turbo aqui Você não consegue, beleza? Ó, ó Vambora aí, ó Beleza, show Pegamos todo mundo aí, ó Vamos na febre de ouro aqui, ó Ih, mulher Caixinha aqui, galera Caixinha aqui, ó Boa, garoto Boa Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Vambora Pega ele aí, ó Explode do geral Explode do geral E já começou a aparecer no jogo, hein, galera Já começou a aparecer no jogo aí, ó Beleza Show de bola Isso, moleque Quando for pra sugar assim Sugar geral, moleque Quando for pra sugar assim Tem que ir sem dó Nem piedade, malandro Aí sim, moleque Aí sim Vamos lá Febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Boa, moleque Boa Pega esse tubarãozão bolado aí Boa, caraca Olha quanto peixe tem aqui, galera Olha quanto peixe bolado tem aqui, ó Na febrinha de ouro pro papai Na febrinha de ouro pro papai Aqui, ó Quebra Quebra o barco japonês aí, ó Show Peguei o papaizão também, galera Não perdoei, né Não perdoei o papaizão aí, ó Boa Explode aí, ó Opa, opa Ah, não Vambora Vambora Não perder tempo ali, não, galera Não perder tempo ali, não Explodir de novo aqui, ó 3 milhões 3 milhões 2,21, galera 2,21 Pega todo mundo aí, ó Ih Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Pega geral Pega ali Ih, rapaz Febre de ouro, hein, galera Veio o febre de ouro aqui Aí sim, hein, moleque Aí sim Quebramos ele por trás, hein, galera Quebramos ele por trás Boa, garoto Boa Desce aí, tuba Desce aí Que aqui tem uns Uns bichos do mal aqui, galera Tem uns bichos do mal aqui Uh, moleque Aí sim Pegamos geral aqui embaixo, hein, galera Pegamos geral aqui embaixo Aqui, vamos subir Vamos subir pra gente não perder tempo, rapaziada O Turbinho já tá fedendo, hein O Turbinho já tá fedendo aí, ó O Megalodon parece que é melhor, hein, galera O Megalodon parece que é melhor Em termos de pontuação Vamos ver, rapaziada Vamos ver aí, ó Vamos por cima aqui, galera Vamos por cima aqui, ó Beleza, show A boquinha dele é miúda Ah, não quebrou, malandro Não quebrou Vambora, tuba Vambora Vá por aqui, ó Suga todo mundo, moleque Suga todo mundo aqui Porque a gente é brabo Ih, moleque Três minutos e doze, galera Três minutos e doze aí, ó Pega aí, ó Boa Tá sempre entrando no lugar errado, malandro Aí Megalodon tá se prejudicando Essas paradas aí, hein, galera Tá se prejudicando Essas paradas aí, ó Boa Febrona de ouro aí, ó, galera Ó, cinco milhões aí Ainda dá, hein, galera Ainda dá, ó Pega ali, ó O bagulhinho de fogo aí, ó Show Sugamos todo mundo aí Vambora, tuba Vambora Pega a bombona aí Ih, moleque Que isso, hein Suga todo mundo, galera Suga todo mundo aí, ó Vambora Vambora Suga Febrinha de ouro de novo, hein, galera Febrinha de ouro de novo aí, ó Ih, moleque Sei não, hein, galera Sei não, hein Será que dá? Será que ainda dá? Vambora Três cinquenta e nove, galera Três cinquenta e nove Sete milhões aí, ó Sete milhões aí, ó Beleza, show Quebra aí, ó Sete e cinquenta e seis, galera Sete e cinquenta e seis Ih, moleque Não deu, galera Não deu Cabou, 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 cabou Vamos ver aqui, galera Vamos sair do jogo aqui Vamos ver a nossa comparação aí Pra ver se deu certo Se não deu, tá, rapaziada Vamos ver como é que ficou Olha isso aí, rapaziada Ficou Nove milhões Cento e vinte e sete Pro megalodon Versus Sete milhões e quinhentos Quase dois milhões de diferença Pro megalodon Em coleta de ouro O megalodon fez Quatro milhões Quatro mil novecentos e oitenta e oito E o papaizão fez Três mil Três mil e trezentos e oitenta e três Aí tem o bônus de sobrevivência Aí, meia um Aí tem De achar os itens ali Cinquenta, né E tem cinco por cento Pra cada um ali Só que um Fez O megalodon fez dois Cinco e três E o papaizão fez Um sete e três Tá aí, ó No total de moedas O megalodon fez Cinco mil Trezentos e um E o papaizão Três mil Seiscentos e vinte e sete Tá aí, rapaziada O megalodon É o grande vencedor Do x1 Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, galera Abração Fui Tchau Tchau Tchau